Ai, gente, desculpa, esqueci de silenciar meu iPhone. Estou passando matéria, Maria Clara, desligue esse telefone, por favor. Desculpa, prof, esqueci de silenciar meu iPhone. Alô? Ai, droga. Olha, hoje tá difícil, vou te falar, hein. Desculpa aí, professora. Ai, não. Travou, professora. Aí, pronto, desculpa. Volta. Ai, que merda. Ixi, quem será que é? Número desconhecido, será que eu atendo? Ai, vai que é algum golpe. Desliga essa bomba, Catherine. Ai.